A pesquisa divulgada nesta quinta-feira apontou que os pontos considerados críticos passaram de 18 para 39. Mais da metade das rodovias está em situação regular, ruim ou péssima. Um total de 66%. Em todo o Brasil foram avaliados 98 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais. O estudo foi realizado pela Confederação Nacional do Transporte em parceria com o SESC e SENAT. O levantamento levou em consideração as condições da pavimentação, sinalização e geometria. A diretora do SESC e SENAT de Caratinga disse que a falta de placas e de sinalização horizontal em algumas rodovias comprometem a segurança do trânsito. Tem alguns trechos que realmente estão tendo um certo descaso. Trechos que estão mal sinalizados, trechos sem terminar a reforma que começou. Muito mato tampando placas, falta de sinalização viária de piso e placas para poder orientar mesmo. Mas eu acredito que já tenha melhorado muito a questão de buracos e danos no todo das vias. Agora eles precisam trabalhar mais com relação a sinalização. A sinalização é falha, a noite está perigoso ainda. E as pessoas começaram a respeitar também, porque o limite de velocidade. Manuel saiu de São Paulo com destino a Natal no Rio Grande do Norte. Ele acredita que a situação das rodovias em Minas Gerais poderia melhorar com a implantação de terceiras faixas. Fizesse a terceira faixa das subidas nas serras para facilitar principalmente o carro pequeno, para eles não fazerem besteira, não provocar acidente. E às vezes eles podem curvar, lombada, em muitos lugares que não devem podar. Entre as rodovias que cortam a região, a BR-116 é classificada como regular. Foram considerados 829 quilômetros da rodovia. Outra estrada federal pesquisada é a BR-474, que liga Caratinga e Ipanema. Considerada ruim pela Confederação Nacional do Transporte, a geometria da BR-474 ao longo de 149 quilômetros é considerada de péssima qualidade. A diretora do SESC, Senat, afirma que as rodovias estaduais mineiras são um perigo pela falta de acostamento. O estado geral de 40 quilômetros da MG 329, que liga Caratinga à Ponte Nova, é considerado regular. Eu vim há pouco tempo de uma viagem longa, de quase 600 quilômetros dirigindo, e a maioria do trecho por onde eu passei não existe isso. Não existe. A gente vem dirigindo, mas se precisar de alguma coisa, passa por um perigo, arriscando a vida mesmo. Tereza Cristina ainda ressalta que estas condições rodoviárias colocam em risco a vida de todos. Além de estragar o próprio equipamento de trabalho, para eles é a própria vida que está sendo colocada em risco. Obrigado.